A gente pode começar a entrevista. Eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Quais as expectativas do time pra esse lock-in? Vocês acham que estão preparados? Cara, eu acho que tem muitas expectativas, sim. A gente é um time novo, temos que aprender muita coisa ainda, mas eu acho que vamos nos reforçar pra caralho. Peraí, estou vendo legendas nesse momento. Estou vendo legendas, pois é? Está me legendando, pois é? Não, não. Pode continuar falando. Tá, tá, tá. Então, como eu estava falando, eu acho que a gente está muito bem, estamos treinando muito, a gente fez um bootcamp, agora Madrid. Realmente está sendo muito bem. Cara, eu estou vendo a legenda. Está me legendando nesse momento. Não, pode falar. Não, 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 está me legendando nesse momento. Aspas, você me entende quando eu falo? Sim, sim, estou entendendo. Está tranquilo? Está tranquilo. Quer que fale mais devagar pra você? Não, está tranquilo. Está de boa. Está de boa. Você está aparecendo ou estou louco? Eu estou vendo, estou vendo as legendas. Agora, olha. Agora estão as legendas. Está vendo as legendas agora? Está aí. A ver, peraí, fala. Alô, alô. Agora está sem legenda. Calma, fala você agora. Alô, oi, como vocês estão? Bom dia. Está aí, está aí a legendas. Não estou louco, não. Não estou louco, não. Está aqui. Tá, fala de novo. Alô, alô. Ih, não tem mais. Continua falando, continua. Pode falar, pode falar. Alô, alô. O que você quer que eu falo? Alô, teste, qualquer coisa. Bom dia. Bom dia. Está aparecendo. Está aparecendo, mas não sei se... É só eu, né? Nossa, eu já sei. Só aparece quando você fala. Não, não, não. Impossível. Não, impossível. Está aparecendo. Diretor. Porra, diretor. Não, calma aí, a gente começa de novo isso aqui. Não tem começo de novo, irmão. Essa é a vez número 60 que está me legendando. Não aguanto mais. Não aguanto mais. Não estou aguentando mais essa loucura, cara. É sempre a mesma coisa. Eu não aguanto mais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a falar espanhol. Não, sem comer isso. Vamos começar isso aqui de novo? Não, não, não. Eu vou começar a falar espanhol. Olha, muchachos, como estão? Me querem me legendar? Vamos me legendar, então. Como estão? Olá, tudo bem? Matias? Não perca dia 13 de fevereiro. Começa o VCT Lock-In em São Paulo. É um evento onde times do mundo inteiro irão disputar o primeiro lugar. Apoie a Loud nesta jornada. Go Loud!